E já é Natal aqui na Teste Abril. Aqui você sabe, né? Você encontra o melhor do mundo da moda. A loja é toda setorizada e tem atendimento especializado pra você. O lugar perfeito pra antecipar as compras de Natal pra toda a família. Então, seja bem-vindo a Teste Abril com muita dica de moda. Vem comigo! E o verde veio pra ser a cor destaque desse verão, trazendo personalidade, feminilidade e olha só, muita ousadia. As peças podem ser tanto lisas quanto com algumas estampas. Olha só essas dicas com a cor verde que nós separamos pra você. E aqui tem moda desde os bebezinhos até os adolescentes. Olha só essas dicas. Começando com a Bia, que tá usando essa blusa, só R$ 13,99. E o short saia, só R$ 52,99. E agora o Antony tá usando camiseta, só R$ 10,99. E jeans, R$ 49,99. A camisa é peça fundamental no guarda-roupa dos homens. Olha só essas dicas. Começando com o Leandro, que tá usando camisa manga longa, só R$ 54,99. E calça black, R$ 69,99. O Bruno tá usando moda plus, camisa manga curta, R$ 34,99. E calça de sarja, só R$ 89,99. E as famosas sacolinhas de Natal da Teste Abril estão de volta aí com muitas novidades, viu? Aqui tem kits prontos e personalizados, tanto pra idosos, crianças, instituições beneficientes e muito mais. Olha, você pode comprar pelo site, pelo WhatsApp, e-mail ou pessoalmente aqui na loja. Aqui você sabe, né? É uma loja completa, são mais de 10 mil metros quadrados de muita moda. Tem lingerie, tem moda praia, calçados, moda feminina e masculina pra toda a família, inclusive plus size. Bebê infantil, juvenil, perfumaria, bijuteria, utilidade doméstica, cama, mesa e decoração. Tem estacionamento, lanchonete, playground, fraudário, tudo pra você realizar as suas compras com muito conforto e tranquilidade. A loja abre todos os dias até as 20 horas e tem novidade, quer cartão presente? Consulte os caixas pra saber valores. R$ 6,95 da Silva Teles, no Paris. Teste Abril, mais de 44 anos com você, vem!